Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Uma situação como essa, vamos repetir o vídeo? Vamos mostrar, Cátia. O supermercado, o hipermercado desses, aqui em São Paulo, na Zona Oeste, quando de repente, nas táxias do mercado, arrastam. Todos eles, Cátia, levando televisão, uma ali até caiu no chão, levaram micro-ondas, levaram o que deu pra carregar. Tudo que é nas táxias. Mas cadê os seguranças do hipermercado? Cátia, mas dá conta de uma alcambada dessas que entrou? Ah, desculpa. Desespero? Peraí, se você tá num mundo, se você tá num mundo que você não tem tanta segurança, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que ter uma segurança, fecha a porta, chama a polícia, alguma coisa, porque senão isso vira móvel. Mas eu acho que é o fator surpresa ali, e o segurança, infelizmente, não tem o poder polícia. Então o fator surpresa não tem o tempo de correr. Não, não, não tô dizendo o segurança em si, tô dizendo a segurança do primeiro mercado. Então, porque você vê que é um ambiente fechado também, né? Depois ali no estacionamento ele é todo cercado. Sim. Devia chamar a polícia e fechar. Mas vamos pensar, né? Onde a gente imaginaria que chegaria a esse ponto? Ah, posso te falar? E não entram correndo, porque eles entram calminho, mansinho, eles dizem que vão fazer compra. Mas claro, vai correndo, né? Aí dá o já e vai embora. O Coronel Tadeu tá com a gente, até pra gente entender, Coronel Tadeu, tem como a gente, muito boa tarde, tem como a gente começar a pensar de que forma que a gente vai agir? Porque pelo que a gente tá vendo, mais uma vez, tudo é possível de acontecer em qualquer lugar. A que medidas os supermercados vão ter que tomar a partir de então, nesse absurdo todo? Eu acho que faltou o áudio. Tá sem áudio, peraí. Coronel, peraí. Tá plugado aí, Coronel. Será que é o seu? Não, não. O senhor tá sem. Teste, teste. 3, 2, 1. Bom, vamos tentar reconectar pra ver se o áudio vem. Esses barulhos no fundo do vídeo são os objetos caindo ou são tiros? Não, caindo gente gritando, muitas pessoas gritando. Eu vi os barulhos, pá, pá, pá. Não, os objetos caindo, ó. Porque, olha lá, cai a televisão, olha esse rapaz, ah, ó lá. Cai a televisão. Vai, mas tem mais depois. Então cai, mas tem outras pessoas derrubando coisas no caminho. Coronel Tadeu, deixa eu ver se agora a gente lhe escuta. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos. O arrastão é uma prática coletiva de roubo. Ele é feito de forma organizada por esses criminosos, né? E eles planejam toda a ação, chegam vagarosamente, com todo o cuidado, conforme o Alex falou. E temos que ter cuidado a todo tempo, Cátia. Você falou mesmo. As empresas que são normalmente vítimas dessa prática, elas precisam se proteger. mesmo, tentar colocar o maior número de seguranças, câmaras, mesmo que não faça detenção desse sujeito no momento, mas que essas câmaras permitam futuramente identificá-los para conduzi-los a uma delegacia e a uma condenação. Ou então, né, fechar as portas da saída, porque eu até comentava com o Alex, a gente vê quando a câmera vira e a gente repara ali o estacionamento, ele é todo cercado, fechava a porta e chamava a polícia. Tá pronto, agora quem tá dentro, tá dentro. Pra sair, a polícia vai ter que estar aqui dentro junto e aí nós vamos ver o que rola. Porque se não, coroneta, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que a gente tá num momento do país que tem que ter pulso firme. Esse negócio, porque não dá pra gente falar assim, ah, é a pandemia, as pessoas passando fome. Porque eles roubaram ali, era televisão, era essas coisas. Não era comida. Nem comida vale. Não deveria, mas a gente olharia com outro olhar. O senhor concorda? Concordo plenamente, né? A gente percebe que são produtos eletrônicos, né? Então. Em caixas, provavelmente com um valor agregado muito maior, diferentemente de uma pessoa cometer um furto roubando comida, arroz, feijão ou qualquer outro produto pra levar pra casa, eventualmente porque tá faltando, tá numa necessidade. O período é difícil, mas esse comportamento, ele é completamente condenável. São menores de idade, adolescentes, né, coronel? E esses adolescentes, eles têm que ser tratados como bandidos, porque nessa história de que eu sou adolescente e não faço nada. É bandido adolescente. E aí, sabe que é impunidade. E levaram tudo. E ressaltando, Cátia, que ali uma preocupação também, eu acho, que da empresa de segurança, coronel pode me corrigir, como tem muitos civis, pessoas normais comprando clientes, eu acho que a ação também deve ser complicada ali, até se a polícia chegue e a gente prende eles, não? Mas se a gente vai pensar nisso, então a gente nunca tem segurança, né? Então é o bandido deita e rola, literalmente, que eles já estão deitando e rolando. Então se a gente vai pensar, né, coronel Tadeu, ah, não dá pra ter um pulso firme em qualquer situação de arrastão, porque isso pode ocasionar problemas, a gente nunca vai ter o controle da situação como a gente tá vendo que é o que tá acontecendo no país, né? Normalmente, o serviço de segurança, ele é muito caro, então pra uma empresa dessa, ela tem que avaliar o custo-benefício do quanto ela pode gastar com a segurança e o quanto isso vai compensar. Mas é claro que se você tiver homens pra fazer o fechamento imediato e tentar fazer a detecção desses homens, seria maravilhoso segurá-los, né, até que a polícia chegasse no local, né? Isso, com certeza, vai levar um certo tempo. Mas, às vezes, o custo disso não compensa. Sim, então. Mas aí a gente vê que o que tá compensando ainda é o crime. É o crime. E aí, quando o crime compensa, porque a gente não tem lei que prende, o crime compensa porque todo mundo pensa de uma forma mais leve, a situação vai se agravando. E aí você nem dentro do supermercado mais, você tem tranquilidade. Não, lugar nenhum. Lugar nenhum você tem. Então fica difícil, né? E, às vezes, a gente que manda eles ali, né? Eles também são bandidos, mas, às vezes, tem por trás, né, coronel, uma gangue, um traficante que usa essa facilidade de eles serem menores, né, e vão ficar na impunidade pra fazer isso. Agora...